O bagulho é o seguinte, vou ensinar vocês como que faz um treps bem feito Pega o caderninho e senta Que hora do pai mostrar pra vocês que quer som Cês pensam que é bom Feito, mas não são bons Então, cês pensam que é bom Feito, mas não são bons Então, cês pensam que é bom Vai dar réu e falo, os fracassados viraram a miragem Que nós é meninos, é tipo o Marcelo Volta pra correr, melhor defesa é o ataque O que falha é a verdade, não vale cessar Se vista de grana, de ganja, humildade Só rima, só late, minha rima que laje Mas tem de eu também tentar, e aí vai que não Tô rápido, papo, papo, o que cê fez, não esqueci, não Ruin de rima, bom de patrocinador Lá em SP, meus amigos, tão orgulhados Porque eles nunca tinham visto, eu assim tão irrefutável Mas eu juro que o Fivert foi só um aprendizado Recomendo para que fique inabalável Sei quem é do mal, eu sei quem é do bem Principalmente em ter sabido quem é quem Enquanto eu te insere, tchau eu não vou Ajuda que eu ouvi, fica com nervioso Muitos falaram de caminhada, e alimentar o ego Passa a ser feliz, mas eu, não me resumo a drogar Você tem batalha, vocês fizeram metade do que eu fiz Eu confio com seu mediano, que pena Vai cair na média de mil de anos da cena Recebo perdendo, eu acho que vocês não veem Eu me sinto foda e não mais foda que ninguém Não, 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 eu vou pro fome Eu vou pro fome, eu vou pro fome, vocês é fraco Eu só tinha copiado o refrão, ó só Eu só tinha copiado o refrão, ó só Então aprende com o pai Tô chamar nóis, papo, MC Svac, flow, 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 charo MC, chato Eu vim caca-fogo na cena, quase vou tocar moleque Vou viver de poema, resolvi meus problemas Tô mais do que você pensa, enquanto eu faço seis tenta Os bairros não me enfrentam Quero ser referência pra isso, eu tô trampado Mudando qual forma a cena vai virada Tô escrevendo, vacilão falando Tô atualizado, é que tão travando Tô afiado, me encarna, tá no fit preparado Você já tá escutando, vai ficar bissado Pois eu tô filmando, errou notiford Dela azulando Errou notiford, não aguenta comigo Hoje eu tô falando a verdade, mostrando a realidade Que além do vídeo, o trap dessa set Também você considera, mano, o tal hit, speed flow E os vela da cidade, muito pouco mais idade Não sabe a dificuldade da nossa disponibilidade Pra gente conseguir fazer o lançamento Da porra de um som Faço flip, troco o beat, mano Cala pro peito, eu já tô covidando Eu tô sem limite, é confiou Insano, eu vi que tinha na mente Explosão chegando Abaixa a cabeça quando for falar comigo Você me deve respeito e não haver material Porque você não fosse eu, metade eu tava fudido Que coloquei o trap na rola cultural Vou ser referência, anota aí O dia não vai na Apple, cês vão me ouvir Vou querer fazer trampo igual a mim Instale trap, beat, tá aí pega a bim Vou ser referência, anota aí O dia não vai na Apple, cês vão me ouvir Vou querer fazer trampo igual a mim Instale trap, beat, tá aí pega a bim Pensa que é bom, peito, mas não são bom E tombo, HZ é a gang porra Gank porra Gank porra